Oh, minha mãe, eu preciso ter uma conversa séria com você É que às vezes eu te entendo bem Oh, minha mãe, eu preciso ter uma conversa séria com você É que às vezes eu te entendo bem E a primeira coisa que eu preciso saber é Por que está tão abatida assim? Eu venho percebendo, não queria te dizer mais Eu sei que ainda te perturbas bem dentro de mim Parece até que se esquece Que sem a fé é impossível agradar a Deus E que a fé nada mais é Que a certeza daquelas coisas que você não pode ver Porque se você ver Já não será mais perto Parece até que não percebe Que o nosso Deus sempre ao nosso lado está E mesmo que eu chore por toda uma noite Na manhã do outro dia A alegria vai chegar Porque a alegria do Senhor É a nossa força Ele é socorro bem presente Ele é a certeza de um futuro Que não deixa duvidar Ele é socorro bem presente Ele é a certeza de um futuro Que não deixa duvidar Ele é socorro bem presente Ele é a certeza Certeza absoluta Oh, minha alma Porque ainda te perturbas bem dentro de mim De uma coisa eu sei Ainda louvarei Pois Ele é o meu Deus E o alcemeu De uma coisa eu sei Ainda louvarei Pois Ele é o meu Deus Pois Ele é o meu Deus E o meu Deus E o meu Deus Ele é socorro bem presente Na angústia Ele é a certeza de um futuro Que não deixa duvidar Ele é socorro bem presente Na angústia Ele é a certeza de um futuro Que não deixa duvidar Ele é socorro bem presente Ele é a certeza Ele é a certeza Certeza absoluta Oh, minha alma Porque está Tão abatida assim Oh, minha alma Porque ainda te perturbas bem dentro de mim Ele é o meu Deus E a certeza de um futuro